A inflação na Suíça registrou a maior queda em 56 anos em agosto. A forte valorização do franco suíço e os baixos preços do petróleo estão a pressionar os preços ao consumidor. Em agosto a taxa caiu 1,4% em relação ao período homólogo do ano anterior e 0,2% face a julho. O Conselho de Governadores do Banco Central da Suíça reúne-se no próximo dia 17 para discutir a política monetária. O presidente da instituição reafirmou recentemente o compromisso do Banco Central para desvalorizar a moeda suíça.